Portfólio de Natal Minha máquina fotográfica é a extensão do meu corpo E é assim que eu consigo me conectar Jingo Bells, jingle bells, jingle all the way Semear a paz na terra é tudo que eu sonhei Oi, tem panetone para presente? Músicas de Natal da Gretchen Jingo, jingle bells, jingle bells Lavem do seu jeito Espalhando a mensagem de fé e de amor Em cada lar, cada família com todo o seu percor Sua humildade, bondade e paixão É Natal, bom sinal Já é tempo De abrir o coração E sonhar Don't stop me now If you wanna have a good time Just give me a call Don't stop me now Entre em contato Don't stop me now I'm gonna have a good time